Por Libertadores América, por Sul-Americana e para evitar o rebaixamento Bola em jogo, começa no Recife, aqui na Ilha do Retiro Esporte Palmeiras Rodada de número 35 do Brasileirão Acabou dando certo a jogada do Esporte, da Silva Encarou a marcação, vai tentar o chute Para a defesa do Diego no campo esquerdo Vai aparecer o Martinez A jogada é pelo meio, Caio, dominou, tentou o chute Por cima do gol do Magrão Rambran, diga Rambran, o curioso, ainda há pouco, perdeu a paciência e chamou o meio-campo Rosenbrich E disse a ele a seguinte frase Apareça mais para o jogo, você está sumido Chegou para o Dutra Preparou mais um cruzamento, o Carlinhos Bala fez o toque e pediu o pênalti Pênalti para o Esporte aqui na Ilha do Retiro Comemora, vibra o torcedor do Esporte E Simão estava de frente para o lance Fica conversando ali, argumentando com os jogadores Mostrando ali, fazendo um sinal que houve o toque no braço Quando o Carlinhos Bala tenta escorar para o da Silva A bola no meio do caminho, bate no braço do jogador do Palmeiras Que ainda tenta afastar o braço Vai autorizar Carlos Eugênio Simão Da Silva contra Diego Cavalieri Partiu da Silva Aí a cobrança, pé direito para o gol 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 Do Esporte Da Silva de pênalti 26 minutos de jogo aqui na Ilha do Retiro, no Recife Da Silva bateu bem no canto esquerdo O Diego ainda reagiu, ainda caiu no canto certo Mas o chute foi muito bem colocado Não deu para o Diego Comemora da Silva, comemora o Esporte Está na frente o Rubro Negro, uma zero contra o Palmeiras Wendel, levantou, passou por Valdívia Martinez tentou de primeira, jogou para fora Que perigo, um belo chute, pegou bonito o Martinez A bola saiu à direita do gol do Magrão Sport TV, Premier Futebol Clube Brasileirão 2007 Leandro, pela esquerda Tenta caprichar no cruzamento Se atrapalhou a defesa do Esporte Vai chegando, Wendel, explodiu no travessão Olha a chance do gol de cabeça Tirou dali, Carlinhos Bala Ainda o Palmeiras insiste, Valdívia vai para o chão Manda seguir Carlos Eugênio Simon E o desespero do Valdívia Quase o gol de empate do Palmeiras aqui na Ilha do Retiro Tudo começou nesse cruzamento do Leandro A defesa se atrapalhou, a bola passou entre três jogadores do Esporte Olha a pancada de Wendel, a bola explodiu no travessão Caio, pelo meio, para o Valdívia Já olhou para a esquerda Martinez é quem entra Dominou Cruzamento, rasteiro Maquelele perdeu o gol Perde a chance do empate no último minuto do primeiro tempo A bola passou primeiro por Maquelele Que estava um pouquinho adiantado, né? E depois O Rodrigão não conseguiu chegar Está valendo, bola em jogo Começa aqui no Recife, na Ilha do Retiro Segundo tempo de Esporte, Palmeiras Caio No meio para o Maquelele Ele contra o Duval Saiu do gol Magrão, é pênalti para o Palmeiras Pênalti aos dois minutos do segundo tempo Do Magrão sobre o Maquelele Agora é a hora da vibração da torcida palmeirense O Duval perde o lance no primeiro instante E aí o Magrão tenta a bola O Maquelele é mais rápido, Lúcio Surubim Caio contra o Magrão Três minutos do segundo tempo Partiu, Caio Gol Gol O do Palmeiras Caio de pênalti Muito bem batido Aos três minutos do segundo tempo Aí está a cobrança Magrão de um lado A bola do outro E o gol de empate do Palmeiras Aqui na Ilha do Retiro No Recife Está tudo igual Neste comecil do segundo tempo Vem a bola pelo alto Diego Desviu para fora Durval apareceu na frente Do goleiro do Palmeiras O capitão do esporte Jogou para fora Sport TV Premier Futebol Clube Brasileirão 2007 Gabiru para o Carlinhos Bala Aqui pelo lado direito Vai tentar o chute cruzado Gol Do esporte Carlinhos Bala Chute cruzado Aqui do lado direito Festa da torcida do esporte Na Ilha do Retiro O esporte está em vantagem Outra vez O chute cruzado Não deu Desta vez Para a defesa do Diego Cavalieri No canto direito Do goleiro palmeirense O esporte na frente Com o Carlinhos Bala 2 a 1 Esporte Lúcio Surubim Golaço do Carlinhos Bala Um chute perfeito Cruzado Indefensável Para o goleiro Diego Cavalieri Valdívia Faz o giro Ele contra o Everton Levou vantagem Valdívia Limpou Bateu Magrão Sem dar rebote A defesa do goleiro do esporte Vale a pena ficar ligado aí No papo com o Rogério Senni Caio Gustavo Tenta de cabeça Duas vezes Tocou errado Carlinhos Bala GOOOOOOOL Gol do esporte Carlinhos Bala Outra vez Numa bobeada Do Gustavo Tentou duas vezes De cabeça ali Para recuar Para o Diego Cavalieri E aí o Carlinhos Bala Aproveitou O toque foi do zagueiro Do Palmeiras Por isso que não há impedimento Carlinhos Bala Tocou para o gol Esperto O atacante do esporte A bola ainda passa Entre as pernas Do Diego Terceiro gol do esporte Aqui na Ilha do Retiro Veja duas vezes ali O toque do Gustavo Caio Aí a falta A cobrança Com muita força Passou perto Assustando o goleiro Magrão Movimentação do Palmeiras Na área São seis jogadores do Palmeiras Gustavo tenta de cabeça Sobrou para o Caio O chute Magrão Pegou o goleiro do esporte Vai terminar a partida Apita Carlos Eugênio Simão Termina no Recife Na Ilha do Retiro Vitória do esporte Sobre o Palmeiras Três para o esporte Um para o Palmeiras